Coronel Antônio Bento Coronel Antônio Bento Coronel Antônio Bento Coronel Antônio Bento Do dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não diz raponeiro Vou pro Rio de Janeiro Doze anúnios pra tocar Oh, lelê, oh, lará Nesse dia foi o corpo Traz o corpo pra virar Todo mundo que andava por ali Nesse dia não pôde resistir Ao vir o toque do piano Rebolava, saia requebrando Até da macaxeira que era o noivo Nesse dia dançou sem parar É costume de todos que se casam Fica doido pra festa se acabar Oh, lelê, oh, lará Coronel Antônio Bento Doze anúnios pra tocar Oh, lelê, oh, lará Coronel Antônio Bento Doze anúnios pra tocar Oh, lelê, oh, lará Coronel Antônio Bento Doze anúnios pra tocar Oh, lelê, oh, lará Hoje é o dia de Santo Rei Havia esquecido mais um dia Essa festa de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Havia esquecido mais um dia Essa festa de Santo Rei Eles chegam tocando Sanfona e violão Com meio de fita Carrego sempre na mão Eles vão levando Levando o que pode Se deixar com eles Eles levam até os bodes Eles levam até os bodes É um bode da gente São um bode da gente São um bode da gente Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei 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 Hoje é o dia de Santo Rei